Pelo que eu tô sabendo, ele tá gostando mesmo dela. E parece que ela tá correspondendo. Você acha? Eu não acho, eu sei. Seria tão mais fácil se você desencarasse da Julieta. Eu acho que se ela gostasse mesmo de você, ela não ficaria ali conversando toda felizinha e te deixaria aí sozinha. Nesta segunda, oito e meia da noite. O que que você acha da gente se encontrar hoje na fonte mais tarde? Mais tarde que horas? É que... Vamos, Julieta. Tô pronto. É que eu convidei de andar de skate com o Diego hoje. Reta final de... A Infância de Romeu e Julieta